Música Quais são as expectativas que tem para essa noite que acaba de começar? Bom, onde está a Yuri da Cunha é sempre show de bola, né? Sempre, sempre, sempre no pé, nunca ninguém fica parado, então é mesmo uma noite em grande hoje, né? Música A música atualmente tem a vantagem de ter enredado as partes boas de tudo o que nós fizemos ao longo do tempo, desde o tempo do Angola Ritmos, dos Quimbandas do Ritmo, do África Show, dos Quiesos, dos Nugoleiros, dos Gingas, de todos eles, hoje a nossa música trabalhada tem recursos maravilhosos herdados dessa época. Música Qualquer invento que envolve o Yuri da Cunha é um invento alegre, bom, agradável. Música Música Como é que está a sério produzir a sabente? Música Muito bom, é só vocês verem o resultado, está lindo, bonito, muito bom. Música Vamos continuar trabalhando no sentido que possamos unir os artistas angolanos e que resgatemos de facto a nossa música angolana, porque a nossa música é extremamente rica e é um exemplo para jovens que estão a começar agora. Nós que pertencemos à nossa cultura é que devemos defender. Obrigado pelo vosso amor e que ouçam muita, muita música angolana sempre, não para de ouvir. Música Música